Olá, pessoal! Hoje eu tenho a alegria de estar aqui no Dunk Entrevista com a Alexandra Calabres, ela que é a mulher que está na linha de frente do financeiro da OSM. Então, Alexandra, bem-vinda, é um prazer ter você aqui. É sempre inspirador encontrar mulheres aí à frente do financeiro, é uma área que normalmente a gente vê muito mais homens do que mulheres e você atualmente está em uma posição latino-américa, que é o sonho dourado para muitas mulheres do mercado financeiro. Então, olha, super prazer e bem-vinda! Alexandra, eu vou pedir para você se apresentar um pouco, contar em breves linhas da sua trajetória, para a gente te conhecer um pouco melhor. Você pode, por favor? Claro, claro! Bem, primeiramente, agradeço muito o seu convite, o seu tempo, né? Da gente agora poder trocar uma ideia, poder ajudar aqui, poder assistir quem está assistindo, né? A gente tem que sempre ajudar os outros, né? Então, vamos lá! Eu tenho uma trajetória, assim, eu sempre trabalhei em multinacionais, muito corretos, muito fluidos, e, enfim, eu comecei como todo mundo, né? Estagiária, analista, e comecei como gerente na Siemens, trabalhei no conglomerado Siemens por bastante tempo, depois eu fui trabalhar na ProSegur, e agora hoje eu estou na OSRAM, que era uma empresa também, antigamente era uma empresa do Grupo Siemens, tá? Mas é uma grande líder também mundial e empresa alemã-austríaca, tá? E hoje na OSRAM, a tua função é ser responsável por toda a área financeira, tesouraria, só para a gente entender um pouquinho mais da tua atuação atual. Ah, verdade! É uma área chamada Global Business Service, então, além de tesouraria, eu acabo sendo responsável pela área de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, crédito, e a área de seguros, para quatro países, né? Brasil, Argentina, Colômbia e México. Então, cada país tem a sua particularidade, mas todos têm que seguir a mesma regra global. Perfeito! Desafio grande, né? E uma das coisas que eu tenho curiosidade de saber e ouvir de você é como administrar toda essa complexidade, tanto do ponto de vista do caixa quanto do resultado, né? Você tem aí uma série de impactos, todas essas diferentes moedas também para gerenciar no dia a dia. E eu gostaria muito que você nos contasse um pouquinho, então, como é que é esse processo de gestão financeira, claro, com um olhar mais focado nesses desafios da gestão do risco envolvidos nesses fluxos de caixa, né? É, você tem que estar muito antenada, você tem que estar online, assim, qualquer notícia pode ser uma grande consequência para o seu negócio. Então, o ano passado foi bastante complicado para todos, em todos os países, em todos os segmentos. Então, agora a gente está, todos estamos recuperando o processo, né? Então, mas você tem que estar bem antenado. Então, mudanças políticas, paralisações, guerrilhas, qualquer coisa que possa acontecer, uma questão política, por exemplo, na Colômbia ou no México, eleições, isso tudo pode influenciar, né? Então, você não pode ficar alienado só dentro do seu mundinho, né, corporativo, você tem que olhar fora, você tem que estar acompanhando para poder também explicar isso para uma atriz, né, o que está acontecendo. Até porque o teu resultado depende, em parte, do que você produz internamente, mas também desse ambiente no qual você se insere, né, gente? A gente agora está, quero crer que a gente está conseguindo superar, né, a fase mais difícil da pandemia do Covid, mas a gente viveu aí momentos muito difíceis para as mais diversas empresas, setores e segmentos, e aí cada um foi reagindo a esse ambiente de diferentes maneiras, né? Ou alguns conseguiram, sobreviveram, outros não. E você comentou que vocês também trabalham com seguros, e eu imagino que vocês também devam usar algum tipo de derivativo dentro da gestão financeira, ouçam? Sim, sim, sim. Na verdade, a nossa política não permite fazer algumas coisas que são bem gostosas de fazer, por exemplo, opções, um zero cost-cola, né, que a gente gostaria de fazer. Hoje em dia eu não posso fazer, tá? Então, assim, a gente normalmente faz um NDF ou um SWAP, tá? Então, não posso hoje em dia fazer nada muito, assim, mais criativo, tá? A gente segue mesmo com um padrão bem tradicional. Você sabe, Alexandra, que esse debate sobre os instrumentos de derivativos e quais usar é um dos que eu sempre faço nos cursos, nos treinamentos da Danque, e, na consultoria, uma das etapas é a gente definir justamente esses instrumentos. E, muitas vezes, a gente tem ainda essa visão de que as opções são arriscadas. A gente que entende um pouquinho mais instrumentos sabe que, na verdade, elas são muito parecidas com seguro. Então, talvez elas sejam a melhor forma de hedge, mas o custo que acaba ficando é meio proibitivo, né? Principalmente quando tem mais volatilidade. Mas é interessante porque, da forma como você falou, me fez lembrar justamente isso, né? Essa percepção de que trabalhar em condições é arriscado, às vezes, faz com que os acionistas, né? Os conselhos, enfim, os donos de empresa, não queriam nem falar sobre isso. Eu, particularmente, gosto muito do NDF como uma alternativa de hedge. E vocês fazem pra todas as moedas aqui da América Latina? Não. Então, olha só. Ele já vem. NDF a gente tem feito no Brasil. A Argentina a gente chegou a fazer antes da pandemia, tá? Mas era, não tem mercado, é muito complicado hoje em dia trabalhar na Argentina, né? Mas questões internas, então a gente não tem mercado. Então, a gente tem feito mais o tentar utilizar o nosso estoque como um hedge natural, tentar faturar em dólar, tá? Vincular o nosso estoque com o dólar, mas não seria o melhor dos mundos, né? Então, assim, como a instabilidade da Argentina acaba complicando, a gente tem que buscar alternativas caseiras, tá? E na Colômbia, eu tenho recebíveis em dólar, tá? Então, a gente acaba conseguindo fazer a equalização do risco internamente também. Então, atualmente, no Brasil, a gente tem feito a contratação com bancos, né? Dessas operações de hedge. No México, nós não fazemos operações com bancos, nós normalmente fazemos operações via matriz. Então, existe uma rede chamada um hedge interno. Então, a própria matriz, ela já, ela se, por exemplo, ela toma conta desse problema. Então, existe uma certa centralização de caixa no México devido à liberdade que existe lá. Então, ela é feita um hedge interno, tá? A gente só precisa passar a exposição para eles. Isso é algo que eu normalmente encontro nas multinacionais. Essa centralização de toda a gestão de descasamento de moeda e também a contratação de derivativos numa única visão global, né? Então, alguém que normalmente está num mercado financeiro mais desenvolvido, contrata os instrumentos de derivativos, mas olhando para os países como um todo, né? Como consolidando essa visão. E é interessante porque isso, por um lado, claro, tem o benefício de que você aumenta essa possibilidade de enxergar esses hedges naturais, né? Então, ah, eu tenho pagamentos e recebimentos numa mesma moeda, ou, por exemplo, no dólar, né? Que é uma moeda aí comum para muitos países. E aí, você consegue fazer o net, né? Olhar isso consolidado. Porém, eu tenho a impressão de que isso tira um pouco a rédea do negócio da tua mão. É assim ou não? É, porque o que acontece? Se eu estou imaginando que o meu cliente vai me pagar em uma estrangeira, e aí acontece, como aconteceu lá, a pandemia, né? E aí, eu não recebi, eu fico com, vamos falar, o mico na mão, né? Porque o meu recebimento em dólar não veio. E eu tenho o meu compromisso com o meu fornecedor, eu tenho que cumprir, eu tenho uma empresa com nome que eu não posso atrasar pagamentos. Então, isso pode discausar, é um risco. Então, normalmente, você faria esse hedges natural se você tem uma boa análise de risco de crédito, né? De você conhecer o qual o seu cliente. Então, não apostar todas as fichas no hedges natural, né? Esse ponto que você trouxe é ótimo, né? Porque a gente, quando fala em hedges, normalmente pensa nessas situações de risco de mercado. Mas, eu sempre costumo falar que a gente, no financeiro, trabalha em cima de situações da operação. E, nesse caso, a operação te proporcionou uma venda a prazo, e aí entrou mais um risco na história, que é o risco de crédito, né? Será que o meu cliente me paga direitinho, no dia previsto? E, o que a gente percebe é que, vira e mexe, esses fluxos operacionais previstos não se concretizam. E, isso é um tema importante, né, para o hedges, porque aí você, às vezes, tem que... A gente não consegue rolar o hedges, então, às vezes, vai ter ali um ajuste a pagar ou a receber, e aí vai ter que fazer mais um derivativo para o novo prazo. Ou, às vezes, também pode acontecer de antecipar, e aí você liquida antecipado. Você também faz essa gestão, ou como é que funciona esse controle que você tem na alça? É, a gente precisa mesmo se adequar. Então, a gente tem que ter acompanhamento desse fluxo de caixa, né? Não só o a receber, como também o a pagar. Hoje em dia, eu acredito que o maior desafio que todos estão passando é a falta de componentes eletrônicos. Então, aquela importação que eu estava esperando, aquele volume que eu estava esperando para chegar, por exemplo, agora em agosto, pode ser que não vai chegar e a gente já está sinalizado que não vai chegar em agosto. Vai chegar em setembro ou outubro. Então, eu tenho que fazer novos ajustes, novas contratações, né? Ou eu posso fazer operação inversa, né? Ou eu posso liquidar antecipado, ou eu compro adicional. Então, tem que estar bem acompanhando a área de supply chain para saber como é que estão acontecendo as coisas, né? Perfeito. E é interessante que isso também, eu percebo que é um desafio. É você conseguir receber essa informação o mais rápido possível para poder agir, né? E casar novamente o RED com o fluxo de caixa previsto. Vocês têm algum sistema que vocês usam para receber essas informações das diversas áreas? A gente, a área de supply chain, ela tem um sistema que ela controla essa questão, tá? É um sistema que eles desenvolveram dentro do nosso TAP. Mas, assim, é verdade, a gente tem um acordo de cavaleiros, vamos supor assim, que qualquer alteração, qualquer risco, eles me comunicam imediatamente. Então, assim, eu acabo sendo a centralizadora de informações. Então, o financeiro acaba sabendo de tudo, né? Então, se está tendo um problema de entrega, se está tendo um problema de crédito, então tudo acaba sendo centralizado com a gente. Mas é mais por e-mail, mais em conversas e reuniões, tá? Mas só de você chegar a esse ponto, né? De conseguir estabelecer essa comunicação fluida, já é um belo caminho andado, né? Porque em muitas companhias, de transporte principalmente, a gente percebe que aí já surge o primeiro desafio, né? Conseguir articular todas essas informações para atualizar. E aí você tem uma espécie de um mapa de exposição cambial que você todos os dias atualiza também? Sim, sim. A gente tem que... Praticamente é um fluxo de caixa, né? Claro, não precisa abrir diário, um fluxo de caixa mensal, e a gente precisa reportar isso para a matriz. Então, é um procedimento que a gente tem que fazer, pelo menos mensalmente ou trimestral, depende da regra, né? Então, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo nas entradas e as nossas saídas em moeda estrangeira, né? Para ver a nossa exposição. E por moeda, é claro, né? Por moeda. E vocês têm dentro da política um limite que vocês podem ficar expostos ao risco de variação dessas moedas, ou você tem que fazer 100% hedge? Sim. Não, tem um limite que a gente pode ficar exposto. Então, às vezes, dependendo do caso, o país pode ficar exposto, né? É o mais comum, né? Até porque, às vezes, esse 100% hedge pode ser o ideal, mas no dia a dia ter isso é bem difícil, justamente por causa dessa fluidez de todo o negócio. Às vezes, você acaba ficando ali com um espaço a menor ou a maior, dependendo da situação. E nessa métrica de vocês, vocês trabalham com algum modelo, tipo o VAR, que diz quanto vocês estão correndo de risco, e aí isso é usado como uma métrica para referenciar um limite máximo ou não? Não, aqui na USAN a gente não acaba utilizando. O que é feito, praticamente, é ver em valor notion, o mesmo valor, quanto que a gente está em aberto, e é para o percentual, aquele, ah, eu estou 100% coberto, ou eu estou menos de 100%. Então, não existe essa métrica, é uma coisa bem, bem tranquila, tá? Eu já trabalhei em outras empresas que existiam, mas uma coisa mais controlada, com mais detalhes, ou empresas que trabalhavam com hedge accounting, né? Então, a gente tinha que fazer as coisas mais, bem ajustadinhas, tá? Na USAN, hoje em dia, não, é uma coisa bem mais tranquila. Perfeito. Perfeito. Aproveitando que você mencionou o hedge accounting, agora olhando um pouco mais para a questão contábil, você precisa focar o resultado em dólar, pensando na tua matriz, ou a matriz pede para, de fato, você preservar um resultado em reais? Quer dizer, quando você faz o seu hedge, você está protegendo o resultado em reais ou o resultado em dólar? Ou em euro, não sei, em uma moeda estrangeira? É, aqui, na verdade, a preocupação é cobrir a exposição cambial, tá? Então, eles, assim, eles não estão muito preocupados, talvez é o tipo do negócio, né? Eles não estão muito preocupados. É claro que a gente tem que se preocupar com o resultado local, né? Então, a gente tem que dar esse enfoque no resultado local, sim. Então, por exemplo, quando você vai pensar o seu hedge, vai contratar o seu derivativo, você está pensando em proteger os riscos, de tal forma garantir o resultado em reais. Por exemplo, você mencionou sobre importação. Então, você está protegendo o risco da taxa de câmbio, o real por dólar subir, e essa importação custar mais caro para você. Aí, você, por exemplo, compra um NDF para se proteger. Essa é a ideia? Exatamente, exatamente. Legal. Isso é outro ponto interessante também, porque algumas multinacionais pedem para as empresas ao redor do mundo o resultado em moeda estrangeira. E aí, o processo é inverso, né? É proteger o resultado naquela moeda estrangeira e não aqui em reais. Mas, imagino que isso tem a ver com alguns acionistas locais que estão também preocupados que vocês entreguem bons resultados aqui. Sim. E isso também ajuda na hora que você vai captar recurso, né? Porque, por exemplo, o banco ou o credor que vai analisar o teu resultado, ele está analisando esse resultado em reais, que é onde ele vai te dar o recurso. Porque você, talvez, tenha alguma tomada de recurso aqui em reais no Brasil. Sim, sim, sim. Também tem que tomar cuidado, porque aí envolve outros temas, né? Temas de transfer price, temas de onde está a sua matriz, com o conglomerado. Então, tem outros temas que acabam envolvendo nesse assunto, né? Perfeito, verdade. É bem mais complexo, né? Quando você faz parte de um grande grupo. Muito bom, excelente. Bem, Alexandra, e dentro desses desafios, desse dia a dia aí da gestão financeira e da gestão de risco, que sugestão você deixaria para mulheres e homens, né? Que estão, assim, numa posição similar à tua, tendo que tocar o dia a dia financeiro com essa complexidade de várias moedas, de, enfim, fluxos de caixa que não se concretizam. Qual é a tua sugestão para as pessoas poderem gerir melhor toda essa complexidade financeira? Olha, bem, primeiro de tudo tem que gostar, né? Você tem que gostar do que você está fazendo. Você tem que gostar dessa dinâmica que não é, assim, cada dia é um dia. Você não vai achar a Petaxi igual todo dia. Então, cada dia vai ser uma coisa. Então, é bem dinâmico. E o essencial é ter um bom relacionamento interno. Você explicar para todas as áreas qual o impacto da área de vendas, qual o impacto da área de procurement, da área de supply chain, que pode acabar, vai acabar consequentemente, vai acabar na tesouraria. Então, você tem que deixar bem claro para todos os seus colegas, os seus pares, dizer, olha, qualquer alteração, qualquer coisa que saia da sua rotina, me avisa, porque eu vou procurar entender qual o impacto vai acontecer na área. Excelente dica. Muito bem. Puxa, Alexandra, a gente já conseguiu aprender muito com você. Muito obrigada. Super obrigada por todas as informações e aprendizados que você compartilhou aqui conosco. Dentro da nossa ideia aqui no canal, você ajudou a gente a se inspirar sobre práticas de gestão financeira e de risco. Te agradeço muito o seu tempo. E para aqueles que nos assistiram e gostaram aqui do nosso bate-papo, eu peço que, por favor, deixem o seu like, comenta com a gente. Se tiver dúvida, se quiser perguntar mais um pouco para a Alexandra, deixem a sua mensagem ou acesso à Alexandra e a gente procura responder para você. Vamos interagir, vamos aproveitar para construir esse aprendizado, esse conhecimento. Então, muito obrigada para você que nos assiste. Super obrigada, Alexandra. Eu sou a Berenice Dunk, do Dunk Entrevista, e é sempre um prazer estar por aqui e receber pessoas tão interessantes quanto a Alexandra. Obrigadão, viu? Desejo muita sorte e sucesso. Obrigada. Eu também agradeço muito e estou disponível. Obrigada, Alexandra. Até logo. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau, tchau.